O HC, Hospital de Clínicas, da Unicamp, Universidade Estadual de Campinas, vai estudar uma possível restrição de diversos procedimentos. O anúncio foi feito logo após a Universidade anunciar a suspensão das atividades até o dia 29 de março por causa da pandemia de coronavírus. Segundo a assessoria de imprensa do HC, o protocolo do Ministério da Saúde sugere a suspensão de atendimentos abulatoriais e cirurgias eletivas, a medida se faz necessária para poupar recursos como sangue, insumos, leitos, ventiladores mecânicos e etc., o HC vai estudar como isso será feito. Unicamp A Unicamp já anunciou que vai suspender suas atividades de 13 a 29 de março em virtude da pandemia de coronavírus, a medida também vale para o campus de Limeira, por dia, na Unicamp, circulam cerca de 50 mil pessoas por dia. A Unicamp Serão mantidas apenas as atividades essenciais que ainda serão definidas e informadas à comunidade pelo Comitê de Crise criado pela Reitoria, as aulas na Universidade começaram na semana passada. Casos Segundo o último balanço do Ministério da Saúde, divulgado no fim da tarde desta quarta, 11, o país tem 52 casos confirmados, 907 casos suspeitos e 935 descartados. O balanço aponta que São Paulo é o estado com mais casos e soma ao todo 30 pacientes com a COVID 19, 29 na capital e 1 em Santana do Parnaíba, na sequência aparece em Rio de Janeiro 13, Bahia 2, Rio Grande do Sul 2, Distrito Federal 2, Alagoas 1, Minas Gerais 1 e Espírito Santo 1. Pandemia A OMS, Organização Mundial da Saúde, decidiu nesta quarta, 11, declarar que há uma pandemia do novo coronavírus em curso no mundo com a sua disseminação por mais de 100 países, em todos os continentes. Segundo o diretor-geral da OMS, nunca se viu uma pandemia provocada por um coronavírus, mas, ao mesmo tempo, nunca vimos uma pandemia que pode ser controlada, segundo ele, é um momento que deve envolver a ação de todos os setores e indivíduos. Não há uma regra clara sobre fechar ou não estabelecimentos, escolas, aeroportos e fazer grandes quarentenas, segundo Michael Rian, chefe do Departamento de Emergência da OMS em Genebra. Acaba sendo uma decisão com base na avaliação de risco de cada país, o especialista deu o exemplo de que na China escolas foram fechadas, enquanto em Singapura, não dois países usados como exemplos positivos da contenção do vírus. Legenda Adriana Zanotto